Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Salomão, aqui da Setembro. Hoje eu quero te falar de um filme que eu amei, que é o Berenice Procura, de 2018, tá bom? É um filme LGBTQIA+, uma vez que a gente tá no mês LGBTQIA+, tá bom? Estamos neste mês, no mês da conscientização. Então, antes de mais nada, inscreva-se no canal, curta o vídeo, pro YouTube saber que o nosso material é importante. É, Berenice Procura, 2018, lançamento, 2018, sinopse. Quando a travesti Isabelle Deluxe, vivida por Valentina Sampaio, é assassinada na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, RJ, o seu irmão russo, Emílio Dantas, e uma taxista chamada Berenice, Cláudia Abreu, sai à procura de quem assassinou a amiga do filho de Berenice. Baseado em Berenice Procura, livro de 2005, por Luiz Alfredo Garcia Rosa, direção, Alan Fitterman, produção, Elisa Tolomelli, roteiro, Flávia Guimarães, José Carvalho, produção e filmes. Elenco, Cláudia Abreu, como Berenice, Valentina Sampaio, como Isabelle Deluxe, Carol Marra, como Jessica Simpson, Vera Holtz, como Greta, Talita Zampiroli, como Michele Glamour, Brigitte de Búzios, como Brigitte, Caio Marretti, como Tiago, Fabrício Assis, como Dico, Emílio Dantas, como Russo, Leonardo Brício, como Delegado Jair, Alessandro Brandão, como Paola, Eduardo Moscoves, como Domingos, Renan Matos, como Johnny, dentre outros. Então tá, gente, agora bora só comentar um pouquinho aqui por que eu escolhi esse filme para o nosso canal. É porque o nosso canal eu estou colocando, primeiramente, muita notícia internacional, tá? Eu queria focar em algo mais nacional e algo que fosse também da minha comunidade, tá? Que eu sou LGBT, claro. E esse filme é LGBT principalmente para conscientizar. Ele é um filme forte, tá bom, meus amores? Ele é um filme muito forte, com muitas cenas fortes. Você pode ver pelo trailer, não é um filme que fantasia nada. É um filme ali que a produção, os roteiros, né, se basearam nesse livro para mostrar a nossa realidade LGBT. Aquilo ali tem tudo a ver, gente, tá bom? Então é um filme bem realista mesmo, tá bom? Não tem nada ali fantasioso. Tudo ali é verdade, tá bom? Eu escolhi esse filme para a gente poder ter no nosso mês, tá bom? Aqui estamos em junho de 2023, estamos em 11 de junho de 2023, tá? Quando eu estou gravando. É algo que conscientizasse, algo que fosse da nossa realidade, tanto brasileira, quanto da minha comunidade LGBT, que é a PN, mais uma vez que eu sou LGBT, tá, meus amores? Vamos para notícias babados, né? Este filme apresenta a querida transexual Valentina Sampaio, em seu primeiro filme. A Bela antes trabalhava como modelo e conquistou o coração da editora de moda da Vogue Paris, Emmanuel Aude, ao ser a primeira transexual a estampar a capa da edição, na publicação de março de 2017. Sampaio é do interior do Ceará, nordestina como eu, e além desta capa, alcançou também a capa da El Brasil, em novembro de 2016, que voltou para a mesma revista em julho de 2017, estampando mais uma capa para o seu currículo, dentre outros trabalhos. Gente, é o seguinte, eu estou me sentindo tão real e tão jornalista que eu fiz esse textinho tão bonitinho para a Valentina Sampaio, e sei que eu acabei de ler para vocês, para dizer que eu nem falei, eu nem falei, eu li, né? Porque eu produzi esse texto com tanto carinho, porque eu sou muito fã dela, então, por favor, envie esse vídeo para ela, tá bom? Então, vamos lá no Instagram dela e enviem. E, mana, e outra coisa que eu quero que tu te toque é que tem dois gatos, tá? Nessa produção desse filme aí, que é o Emílio Dantas e o Kyle Manhattan, mana, crushes, que estão hoje, né, atualmente na novela das sete da Globo, que é a Vai na Fé. Então, eles já tinham atuado antes juntos, né, em uma mesma produção. Tá, gente, em entrevista para o Observatório do Cinema de 28 de junho de 2018, Eduardo Moscoves, Cláudia Abreu e Kyle Manhattan falam. Observatório do Cinema. Você se surpreende com o fato de que pessoas que têm acesso à educação apresentam características machistas, preconceituosas? Eduardo Moscoves. O gostoso dessa história que a gente conta é que ela é muito próxima da realidade. Então, quando a Cacau, Cláudia Abreu, fala de pessoas comuns, a gente não tem nenhum estereótipo no filme. Nenhum de nós três. Ele, a Cláudia e o Kyle. Representamos estereótipos. A gente tem tendências, a gente tem paletas, mas a gente não faz estereótipos de nada. A gente não caracteriza nada. Eu acho que isso é o mais assustador na sociedade que a gente está vivendo. Sabe que são pessoas acostumadas a maquiar, a camuflar. São pessoas já doutrinadas, já escoladas, a não falar totalmente a verdade. E isso a gente vê, pra mim, de uma forma muito bizarra, de uma forma muito mal interpretada, na maioria das vezes, pelos nossos políticos. Então, assim, quem representa a gente já atua com todos os duplos sentidos possíveis, sentidos possíveis, dessa forma. Qual é o exemplo que a gente tem de cima pra baixo? São os nossos líderes. Ou deveriam ser. Então, pessoas estão muito próximas da gente e eu acho que é cada vez mais comum e em cada vez maior número de vezes em que a gente, olhando casos que são revelados e fala assim Nossa, mas ele, eu nunca pensei. Sabe? Seja de violência, seja de falcatrua, seja de roubo, seja de má índole, seja de mação qualquer. Então, sinceramente, nessas últimas discussões abertas em redes sociais, por exemplo, no nosso posicionamento político, em que aparece uma divergência muito grande, o golpe, o não golpe, o Temer, Dilma, o Lula, o PT, a Marielle Franco. Eu acho que Marielle Franco é um consenso. Acho que a Marielle ninguém duvida que foi eliminada. Então, eu estava querendo chegar no seguinte, a forma como esses seus colegas ou pessoas que habitam próximas de você, que não sejam seus colegas, mas são pessoas que você admira pela formação ou pelo alcance de instrução da pessoa, sociólogos ou o que seja, o alcance que ele tem numa oralidade qualquer. Como é que essas pessoas colocam e defendem suas crenças de uma forma tão arrogante, tão petulante e tão violenta? Esse cara, ele não podia falar assim, ele pode acreditar no que ele quiser, ele tem todo o direito disso, mas não podia defender dessa forma. observatório do cinema, em qual programa jornalístico você se baseou para compor o Domingos, personagem de Moscoves? Eduardo Moscoves, a gente está falando do Rio, da praia de Copacabana, então não teria como eu colocar isso numa outra, numa outra, tentar situar isso geograficamente em uma outra região. Eu fui para o Rio e é um registro que tem desses programas sensacionalistas, tanto de São Paulo como do Rio são a mesma coisa. Pode mudar o jeito de falar, mas o objetivo é um só. Observatório do cinema, o machismo e a homofobia estão camuflados na nossa sociedade? Eduardo Moscoves, eu acho que quando afeta, quando mexe com você e você não sabe lidar com isso, não sabe lidar com isso. Por isso assim, a gente compartilha tanto a opinião da Cacau, Cláudio Abreu, da liberdade de você poder ser quem você é. Hoje, você pode não ser mais quem você é hoje. amanhã, menor problema com isso. Que você possa se colocar e viver o que você quer, o que você gosta, o que você curte, poder experimentar, mas esse machista, é lógico que a gente tem esses machistas, vários deles. Eu acho que o conflito dele, que é muito bacana, é ele não saber lidar com o desejo dele, com o que atrair ele, sabe? Onde é que está esse desejo? Eu também não vou ficar adiantando, não saber lidar com essa relação, o querer e o não saber querer, entre o homem e a mulher, não saber lidar com o afetivo, e isso é um caso. Entrevista de observatório do cinema para Carol Marra, 28 de junho de 2018. Apresentador, como chegou o convite para a preparação da Jéssica? Carol Marra. Na verdade, foi um presente que o Alan, diretor, me deu. Ele criou, na verdade, esta personagem, Jéssica. O primeiro contato que eu tive com toda a equipe era para fazer um outro personagem e acabou que ali resolveram optar por outro. Trilhamos um outro caminho e ele criou a personagem Jéssica, que ele me deu de presente, que é a vilã do filme. E eu acho que é um filme necessário. No momento que a gente vive no Brasil, o país que mais se mata membros da comunidade LGBT. Eu acho que é necessário a gente levar essa reflexão para as pessoas discutirem esse tema em casa, no cinema, porque é uma realidade. A gente não pode tapar os olhos para essa realidade. Observatório do Cinema. O filme é repleto de cenas de suspense, de violência, de drama, de conflitos familiares de todo o filme. Tem alguma cena que mais mexeu com você, que pesou para você? Eu acho que tem várias cenas, né? É um filme que trata de relações humanas. Existe o núcleo da família, na boate. São pessoas se relacionando. E onde existem pessoas, existem problemas. Então, ali, nas cenas do pai com o filho, às vezes, a gente sempre se espelha numa situação que a gente já viveu ou que a gente já viu. Então, tem vários momentos que eu me vejo ali que dá um certo nó. e até mesmo a cena final no desfecho da morte da principal. A gente vê aquela coisa da violência que é forte e a gente não sabe que existe. E você vai lembrando de uma amiga ou de um caso que você leu é muito forte. Observatório de Cinema. Você acredita que o público vai sair diferente? Carol Mara. Eu acho que o papel do ator é esse. É emprestar o seu corpo para contar uma boa história e que essa história mexa de alguma forma com essas pessoas. Essas pessoas. Então, se cada um levantar ali da sala de cinema e for pra casa dormir com aquilo uma noite, duas e três, só o fato de estar pensando nessas questões já vai ter valido a pena o nosso trabalho. Vale lembrar que em 29 de junho de 2014, Mara seria entrevistada no De Frente com Gabi do SBT. Em 2017, participou do filme A Glória e a Graça vivendo a personagem Fedra e brilhou nas passarelas do São Paulo Fashion Week. Várias edições. Uma delas foi quando desfilou para o Valério Araújo em 3 de junho de 2022 na 53ª edição do projeto. Brasil, o país que mais mata LGBTQIA+. Em se falando em mortes LGBTQIA+, eu li no site em publicação de 20 de janeiro de 2023 que o Brasil é o país que mais mata pessoas da minha comunidade. Uma pessoa do meu grupo é assassinada há 34 horas. A pesquisa foi feita pelo Grupo Gay da Bahia e somente em 2022 256 tiveram mortes V.O. A região Nordeste é a mais comprometedora de todas ainda de acordo com a mesma pesquisa concentrando 111 mortes V.O. Cinco cidades que mais apareceram nas estatísticas de criminalidade são nordestinas e são Salvador, Bahia São Luís Maranhão Fortaleza, Ceará Recife, Pernambuco e Arapiraca, Alagoas. Para o site Rede Brasil atual em matéria postada em 15 de maio de 2022 em 2022 o Brasil já seria líder de mortes LGBTQIA+, pelo quarto ano consecutivo sendo 316 mortes em 2021 e 237 em 2020 uma tristeza. Bora só dialogar aqui um pouquinho que eu tô só lendo eu coloquei essa matéria aí tá? Sobre as mortes LGBTQIA+, é... aí no... pra gente conversar porque a Carol falou né? Eu achei importante a gente não ficar só na fala da Carol e trazer aqui pra esse vídeo uma pesquisa que não foge da temática do vídeo tá bom? Não foge do cenário do vídeo. Esse filme que foi baseado num livro na verdade ele quer mostrar essa temática que isso acontece no nosso país gente entendeu? Nós somos o país que mais é violento com pessoas LGBTQIA+, então o objetivo do mês de junho ser um mês LGBTQIA+, é conscientizar pessoas que pessoas da minha comunidade tá? Pode ver que eu sempre falei no pessoal na minha comunidade eu tal, tal, tal é... o objetivo do filme e o objetivo desse vídeo também é... e dessa pesquisa é... e da conscientização do mês de junho é conscientizar as pessoas que... tá tendo muita violência com a gente entendeu? E a gente só quer ser feliz esse é o objetivo da parada LGBT que tem ali em São Paulo tá bom? É isso meus amores o objetivo desse vídeo o objetivo do filme o objetivo do livro é... o qual baseou o filme tá bom meus amores? o qual baseou este vídeo tá bom? Em 28 de junho de 2018 em entrevista para o Play TV Cláudio Abreu Caio Manretti e Eduardo Moscoves falam Cláudio Abreu são duas temáticas paralelas importantes uma delas é a temática trans que é exatamente essa temática das pessoas poderem ser o que elas são e terem essa liberdade essa aceitação que muitas vezes isso não acontece não acontece denunciar a homofobia e paralelo a isso tem uma outra trama que é o de uma família normal normal que eu falo é de uma família tradicional de pai e mãe e filho e na verdade o que seria aceito pela sociedade é a família mais infeliz do filme existe uma outra família que não seria considerada normal que é uma família formada por pessoas que se juntaram pela necessidade que é uma família muito mais amorosa Caio Manretti acho que o que mais me toca no filme são as relações e como elas se dão de forma verdadeira e como está próximo da realidade e eu acho que isso fica muito claro com a minha relação com a Cacau Cláudia Abreu com a Berenice personagem da Cláudia com o Domingos personagem do Eduardo e é muito bonito esse lado lúdico do filme também que é o lado do mundo trans que eu acho que não só graficamente mas pra mim é o lado mais bonito do filme Eduardo Moscovis Moscovis nessa profissão a gente tem a possibilidade a chance a sorte de viver e poder comunicar mesmo não compactuando mesmo não compactuando alguém tem que fazer esse personagem foi muito desafiador fazer o personagem um personagem que é muito reativo e resistente a qualquer tipo de diálogo pra mim foi um exercício muito dolorido doloroso e muito revelador o diretor Alan Fitterman também falou é um desafio muito grande trazer literatura para fazer um filme no cinema brasileiro a gente tem algumas restrições por conta de muitas falas que eles não podem falar e dentro do nosso orçamento para você ter uma qualidade a gente teve que abrir mão da história inteira do livro então você faz uma pré-seleção do que vai contar e no primeiro tratamento de 120 páginas chegou 70 páginas então a gente fez tratamento para poder ver qual que era o certo da questão e ver o que a gente queria contar do filme a produtora Elisa Tolomelli também falou no caso da Valentina a gente teve de 3 a 4 meses de ensaio de tudo de voz de corpo de dança de interpretação Alan Fitterman a grande vantagem de fazer esse filme foi porque ele realmente fala de coisas muito relevantes para mim e eu aprendi muito com o filme eu acho que da ignorância cresce uma curiosidade e acho que o preconceito vem da ignorância das pessoas foi muito bom trazer pessoas transgêneras que não são atores ou atres misturados com os atores e fazer um processo de um mês para que eles pudessem se integrar para que se pudesse trazer uma coisa verdadeira que mexa com as pessoas gente agora vamos falar um pouco das outras obras que os atores já teriam participado que é para a gente dar uma relembrada em algumas produções que eles já haviam participado e vamos lá para falar de filmes e novelas que alguns artistas já tinham participado antes dessa produção Cláudia Abreu Filmes e Novelas Barriga de Aluguel Novela 1990 a 91 Guerra de Canudos Filme 1996 O Caminho das Nuvens Filme 2003 Celebridade Novela 2003 a 2004 Belíssima Novela 2005 a 2006 Cheiro de Charme Novela 2012 dentre outros Eduardo Moscoves Filmes e Novelas O Cravo e a Rosa Novela 2001 Senhora do Destino Novela 2004 a 2005 Alma Gêmea Novela 2005 a 2006 Os Homens São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou Filme 2014 Pai em Dobro Filme 2021 dentre outros Caio Manrete Filmes e Novelas A Suprema Felicidade Filme 2010 Detetives do Prédio Azul série 2012 atual Malhação Pro Dia Nascer Feliz Novela 2016 2017 Quanto Mais Vida Melhor Novela 2021 2022 dentre outros Agora são os agradecimentos eu agradeço a você que ficou comigo até o final desse vídeo se é só a vontade de ser apresentador a vontade de monetizar esse canal então muito obrigado por ficar comigo até aqui inscrevam-se no canal curtam compartilhem comentem faz o que vocês quiserem pega esse vídeo manda lá no Instagram do elenco de cada um desses aqui que estão no filme tá bom me ajuda me dá essa força os créditos estão aqui tanto da pesquisa quanto das imagens tá bom os créditos estão aqui muito obrigado beijos fiquem com Deus e recebam o meu amor e até o próximo tchau tchau